Uma pequena meditação para promover paz e concentração em situações de estresse no dia a dia. Pode ser usada antes de provas, apresentações ou mesmo em intervalos durante os trabalhos diários. Para começar, procure consertar a sua postura, encontrando a posição mais confortável. Tranquilize-se. Escaneie mentalmente o seu corpo, procurando identificar quaisquer áreas onde haja desconforto, dor ou tensão. Agora, inspire devagar até encher completamente os pulmões de ar. Faça uma pequena pausa e solte produzindo o seguinte som. É o som da letra A, emitido de forma abafada, mas audível. Repetimos esse processo mais algumas vezes. Inspire. Uma pequena pausa. E soltamos o ar. Casa decimento. Casa de carne. Da. Sara. Como. Amo. Adidade. Saia. 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 A cada inspiração, imagine que o ar migra diretamente para as áreas de tensão, refrigerando e amaciando a musculatura. A cada expiração, você visualiza toda a tensão fluindo para fora do seu corpo. Agora, concentre-se em relaxar cada área do seu corpo, da ponta dos pés ao topo da cabeça. Concentre-se principalmente na área dos ombros e pescoço. Se possível, contraia os ombros junto ao pescoço o máximo que conseguir. Continue contraindo e em 3, 2, 1, respire fundo e solte de uma vez. Isso mesmo. Contraia. Segure por 3, 2, 1 e solte. Muito bem. A partir de agora, permita que a sua respiração encontre o seu ritmo natural. Com os olhos fechados, comece a se concentrar em você. Procure observar a sua mente de forma perceptiva. No que você está pensando neste momento? Existe algo em especial? Ou são apenas pensamentos variados? Não tente mudar nada. Apenas observe como quem observa as nuvens passando pelo céu. É importante que você não se apegue aos pensamentos. Assim como surgem, eles vão embora. Os pensamentos são como as ondas do mar. Eles vêm e vão continuamente. Você se encontra dentro do mar de pensamentos. Até que, em certo momento, você decide se levantar e sair da água. Então, você se senta na praia. Ali, você não se deixa levar pelas ondas. Você não é controlado por um pensamento específico. Mas consegue contemplar o conjunto completo. Em uma postura de maturidade e consciência. A partir de então, você vai voltando ao seu estado natural de atenção. Sem perder, no entanto, esse estado de serenidade e foco alcançados. Lembre-se, a mente não é uma máquina para trabalhar incansavelmente. Fazer uma pausa, mesmo que pequena, pode ajudar a encontrar equilíbrio, renovando as suas energias e melhorando a sua produtividade. Fique em paz.